Semana de Arte Moderna Vamos com calma, Astro Gilda Primeiro precisamos nos organizar É agora que a classe operária vai se libertar, Pérez Hum, vamos dar um basta nessa exploração do homem pelo próprio homem E se a gente fundasse um partido? O Partido Comunista do Brasil Como assim? É isso aí O Partido Comunista do Brasil É agora ou nunca Viva o Partido Comunista do Brasil Viva o socialismo Viva! Viva! Quando um partido tem 90 anos Quando ele é o mais antigo do Brasil Ele tem uma história pra contar A trajetória do partido De vida e de lutas É a trajetória Do povo brasileiro Em busca da democracia Dos seus direitos Da independência Da independência E da soberania do país O Partido Comunista do Brasil O Partido Comunista do Brasil O Partido Comunista do Brasil é essa história A consequência dessa história É o nosso sonho ainda não realizado Sonho de um Brasil de todos os brasileiros Um Brasil em que as mulheres tenham protagonismo Um Brasil em que as mulheres não sofram com a desigualdade na saúde e na educação Um Brasil em que todos sejam respeitados Um Brasil dos trabalhadores Pô, aumenta aí O Prestes vai falar Esse é a nossa esperança Organizemos, pois, o novo povo Especialmente as grandes massas Trabalhadoras das cidades e do campo A preocupação do Prestes e dos comunistas era não permitir que o Brasil se encaminhasse Pro lado do fascismo Pro lado do fim das liberdades O Prestes tinha deixado de ser uma personalidade brasileira Por tudo Pela coluna Pela brutalidade com a Olga Pela história dele já tinha se convertido em uma personalidade internacional Quando ele faz o comício do Pacaembu Vem gente de tudo quanto é canto Com todo o preconceito Com toda a demonização Feita pela imprensa Feita pelo exército Pelas forças armadas Que na época não eram muito reacionários Você faz um comício de comunistas Aqui em São Paulo E entope o Pacaembu Entope o Pacaembu Quando dá uma volta no estádio Antes de subir para a tribuna É um momento forte Não só da história do comunismo Mas da história do Brasil Viva o Brasil Livre, unido, democrata e progressista E o Partido Comunista Elege uma bancada de 14 deputados federais Você vai falar de Jorge Amado Foi eleito deputado pelo PCdoB Carlos Marighella O João Amazonas O Cláudio Silva Que aí tem que ter um recorte Porque foi o único negro A participar da elaboração Da constituinte E tudo isso sobre a batuta Do Grabois Muita coisa, muita coisa importante Foi produzida por eles Mas a liberdade de culto O direito à liberdade de culto É um projeto de lei do Jorge Amado Em 47 Todos nós O registro do partido foi cassado De uma hora para a outra Sem razão nenhuma Tivemos que passar para a clandestinidade Só quando chegou o governo do Kubitschek Ele havia dito A nós A mim pessoalmente Se eu for eleito Eu vou terminar Com esse sistema De prescrição Prestes apoiando o JK É disso que o país precisa É hora de dar adeus ao atraso E fazer o nosso país Entrar de vez no futuro Lutamos também muito Pelo desenvolvimento nacional Mas um desenvolvimento Que sirva as pessoas Desde a campanha O petróleo é nosso Passando pelo governo modernista De JK Até chegar no pré-sal Onde tivemos participação decisiva Seu Oscar Essa cidade é o futuro do país Isso que o Brasil espera, meu amigo Ela é mais moderna Do que o Brasil espera Viu, seu Oscar? É que não basta Construir uma cidade moderna O pensamento de uma sociedade Esse sim É que tem que ser moderno Seu Oscar O senhor é mesmo Comunista, hein? Oh E eu pretendo ser Para mais de 100 anos Meu camarada O Mato PC do B Para mim É o partido de esquerda Mais importante no momento Que a gente deve ter contato E conversar E apoiar Porque é nessa luta Que eles têm se mantido Com maior dignidade Com maior apreço Com maior vontade de vencer O socialismo E o PC do B Difunde um pensamento Que aponta Para um modelo Socio-econômico Em que as pessoas Possam ter os direitos básicos Garantidos Ter a igualdade De oportunidades Alguns companheiros Estão seguindo Um rumo diferente Não dá para abandonar A nossa história Assim Tanta luta Tanto sangue derramado Temos que preservar A nossa origem Somos o partido Da democracia Da liberdade Começamos assim E vamos assim Até o final O partido Foi reorganizado Em 1962 Numa atitude De defesa Das ideias originais Da liberdade Da democracia Do progresso social A frente desse processo De defesa do partido Estavam João Amazonas Maurício Gabó Pedro Pomar Esse movimento Tomou uma dimensão Que talvez Aqueles sonhadores Homens, mulheres Que organizaram Não tivesse A dimensão Da importância histórica Isso foi muito importante Porque garantiu A existência do partido Até hoje Eu diria que a ditadura Ela foi o pior período Para o povo brasileiro Foi a pior coisa Que aconteceu no Brasil Por isso Tantas mortes Tantas lutas Tanto sofrimento E o PCdoB Foi o primeiro Partido a ser atingido Pela questão da ditadura E um dos partidos Que mais lutou Para implantar A democracia Onde existia opressão Existe a resistência Onde existia a violência Existe a luta Contra a violência O Araguaia Ele precipitou O fim da ditadura O último ato De violência Da ditadura brasileira Foi contra o PCdoB Já estávamos ali Na iminência Da redemocratização Quando se dá O massacre da Lapa A história do PCdoB É a história De uma libertação De uma luta Pela libertação Do povo brasileiro Canta, canta Minha gente Deixar-nos desatada Canta forte, canta Canta, canta Minha família Canta, canta Minha gente Deixar-nos desatada Canta forte, canta Orlando! Orlando! Como que esse cara Fez isso? Enebeg, peraí Vamos deixar isso barato não Vamos voltar de novo Vamos para as ruas Chama a UBS, a UNI Vamos todo mundo para a rua O Collor caiu Veio Itamar Fernando Henrique O povo brasileiro Precisava de uma pessoa Que defendesse os mais pobres Que defendesse a classe operária A gente precisava Era de um operário Na presidência da república Nós participamos Do projeto De levar Lula A presidência da república Desde o primeiro momento O presidente Eleito O PCdoB Assumiu funções Importantes Sob a direção do Ministério do Esporte Para trazer para o Brasil Os dois maiores acontecimentos do mundo A Copa de 2014 E as Olimpíadas de 2016 São oportunidades não apenas para o esporte São oportunidades para o desenvolvimento do Brasil O PCdoB é uma verdadeira instituição política no Brasil Por esse legado que ele produziu nesses 90 anos Em mais de 30 anos de fraterno convívio E de tantas lutas compartilhadas Aprendi a admirar o PCdoB E a sua notável contribuição ao progresso econômico Político e social do país Neste período Não houve uma única causa democrática e igualitária Que o PCdoB não tem abraçado com entusiasmo Sempre de modo maduro e agregador A serviço das classes populares e do país Não é por coincidência Que ao longo de toda a sua história O PCdoB tem sacudido velhas estruturas Na luta por um Brasil soberano Independente Autossuficiente E sobretudo Por um país livre da miséria e da desigualdade Podem ter a certeza Que comemoro Do lado esquerdo do meu peito A trajetória combativa e libertária Deste grande partido Partido Artífice Do que mais honra a história Do nosso querido Brasil Viva o PCdoB Viva o Brasil E obrigada